Olá, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, está chegando agora, eu me chamo Regina e você está no canal da Pê da Bela. Hoje eu vou trazer pra vocês o meu dia aqui de domingo, eu vou estar fazendo aqui um cafezinho da tarde pra família e eu vou mostrar pra vocês. Então eu te convido pra quem não é inscrito, se inscreveu aqui no canal, comenta, compartilha e vem fazer parte da família da Pê da Bela. Estava aqui com a família, eu falei, deixa eu fazer um bolinho, mas eu vou mostrar aqui pro pessoal. Eu decidi fazer um bolo de cenoura, então aqui tem duas cenouras, três ovos, tem três ovos, uma xícara de óleo, eu uso essa medida aqui do copo de arroz pra poder fazer minha medida, então eu tenho uma xícara aqui de óleo, aí eu vou usar três xícaras de farinha e uma xícara de açúcar, ou você pode utilizar uma xícara e meia. Então esses são os ingredientes, eu vou bater aqui no liquidificador a cenoura, os ovos e o óleo, e aí depois eu coloco nessa, até coloquei aqui essa tigelinha, o açúcar e a farinha. E eu vou mostrando pra vocês, é um bolo bem simples, acho que todo mundo conhece, bolinho de cenoura, bolinho de vó, né? E aí eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês. Gente, eu já bati então aqui os ovos, a cenoura e o óleo, agora eu vou pegar aqui, já peguei esse pote, eu vou colocar três xícaras de farinha de trigo, eu já disse pra vocês em alguns vídeos, eu não tenho o costume de tá peneirando farinha de trigo não, tá gente? Então eu vou colocar aqui ó, três xícaras de farinha de trigo, essa xícara aqui tem 250 gramas, vou colocar três xícaras, e eu vou estar colocando uma xícara de açúcar. Aí eu acho que eu vou colocar uma xícara bem generosa. E vou despejar aqui a mistura. Gente, já misturei bem, agora eu vou vim com o fermento químico, vou estar colocando uma tampinha, bem generosa. E vou estar misturando bem, e eu já untei uma forma, vou usar essa forma redonda aqui. E vai dar uma pulseira assim, Eu amo pão de queijo Aí eu vou tá pegando esse aqui da marca da Fazenda Que vende ali no Tenda Mas vou tá fazendo os pães de queijo aqui pra ver Que com o pãozinho que tá fazendo Combina super, né? Aí eles são bem pequenininhos Vou colocar aqui nessa forminha Liguei aqui o forno E aí eu vou deixar ali assando fogo alto Depois eu dou uma abaixadinha Acabei de fazer a calda Eu tô fazendo uma calda de chocolate simples Eu não vou deixar ela muito dura, tá vendo? Vou deixar ela mais mole Que é pra cobrir o bolo Olha como esse bolo, ele tá mega fofinho, gente E ele já ficou pronto Aí aqui eu fiz chá Eu já vou organizar ali a mesa Pra gente tomar café Mas olha que lindo que tá esse bolo Eu vou desenformar ele agora Vou deixar apurando aqui a calda um pouquinho E aí eu vou colocar num prato Enformei o bolo Olha que bolo lindo, ó Super fofinho Tô com água na boca E aqui tá a calda É um brigadeiro mole E aí eu vou cobrir aqui o bolo Ela já tá prontinha Deixa eu trazer vocês aqui pertinho Gente, olha isso Ai meu Deus Marido tá aqui do meu lado Pelo amor de Deus Pensa assim Ele é um bolo gostoso Olha Gente, que bolo lindo Nossa E com esse tempinho que tá hoje, né Não sei como é que tá na cidade de vocês Mas aqui Amanheceu de um jeito Opa Deu uma chuva tão forte também Essa madrugada Nossa Uma chuva com uma ventania bem forte Nossa Minha mãe que adora Bolo de cenoura A minha infância É a minha mãe fazendo bolo de cenoura pra nós Olha gente, que lindo Aí aqui tá o chá Vou coar o chá Mas olha Ficou lindo, né Olha só Ficou muito lindo Esse bolo tá mega pesado Gente, olha Meu Deus do céu Super caprichado esse bolo Assim ficou a nossa mesinha de café da tarde Aí eu coloquei bolachinha de sal Aqui tem o bolo Que eu vou cortar e vou mostrar pra vocês Os pãezinhos de queijo Os pãezinhos de queijo que eu assei E bolachinha de rosco De rosquinha de coco Gente, o marido colocou o chá Ele tá manteiguinha A gente vai cortar aqui o bolo pra mim Gente, vai mostrar pra vocês Tá com um pedação, né Nossa, que eu acho que o churro tá no meu dedo Tá quente Tá com uma cara muito boa, né Meu Deus Ficou enorme Olha, tá saindo fumaça Gente, eu adoro bolo quente Olha só Alguém tá ainda Tem um monte de calda aqui ainda Olha, gente Vê se a gente aguenta com isso Isso é dieta, hein, gente Nossa, gente Olha isso Ficou super macio, ó Ele tá esfarelando Olha E tá quente, gente A calda quente Bolo quente E aí eu não fiz café Eu fiz chá E aí eu vou tomar chazinho Mas olha só que lindo que ficou Muito lindo, né E comer esse pão de queijo aqui Nossa, ele é muito gostoso, gente Super indico pra vocês E assim ficou o bolo Olha só Lindo, né Já tomamos café da tarde Aproveitei ali na mesa com a família Já tirei meu esmalte também Que eu não quis fazer as unhas Esse final de semana Mas aí eu tirei o esmalte, né Pra deixar uns dois dias respirando E agora eu vou lavar a louça Do nosso café da tarde E eu vou organizar a cozinha aqui Pro finalzinho da noite Aí eu vou mostrando pra vocês I'm on my own Broken, alone I feel the rain crashing down All around This empty town We're searching for the lost and found But you don't care You're unaware Keep moving like the scars aren't even there It's in the air Like a blazing flare To stand cause the flames will burn us I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me I used to kiss your head when you cried for me Hold you high while the pain was over Keep you on by the boring sea Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me My darling dear You're never here When I'm in pain You hide and disappear Like shadows in the atmosphere Charting the stratosphere I prayed for you I prayed for you And kept you near And hopes you're chasing away my fears I'm on my own You made it so And now I'm chasing nightmares I used to run with you to the great big leaves I'll figure when you laugh at me Hope for us because I believe The home is just you and me I thought you were the one for me That's why I gave you everything Held you close by the stormy seas Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, you meant the world to me Oh, I'm gonna do this on my own No point in blaming you You did not know Oh, I thought you were the one for me That's why I gave you everything How'd you cross by the stormy seas Oh, you meant the world to me Gente, a cozinha ficou assim, olha Eu só varri a cozinha Não passei pano O chão tá limpinho O tapete tá limpinho Tá bem limpinho Aqui eu coloquei o bolo Deixa eu mostrar pra vocês, ó O que sobrou do bolo Tava muito bom Bem macio, olha Tem bastante calda ainda Aí eu deixei aqui pras formigas, né? O marido comprou remédio Mas pra evitar das formigas não virem Eu coloquei aqui Aqui tá arrumadinho Esse cantinho aqui também Tá tudo arrumadinho Não mexi em nada Aí, opa Foca Aí eu estendi umas roupas Tá ali Umas roupas que eu deixei batendo, né? Mesmo que esfriou Tô deixando umas roupinhas ali Aqui o fogão tá limpinho Coloquei a minha Meu porta utensílios das espátulas, né? O tanque ali tem uma meia de molho Dentro daquele potinho E os meus Negocinho de Misturinha Estão ali Esses dois estão vazios Porque eu vou gravar vídeo pra vocês Que eu vou fazer um vídeo de misturinhas Que eu tô utilizando Primeiro eu testei E agora eu vou trazer aqui pra vocês no canal Aí as loucinhas eu lavei Os pratos a gente trocou, tá? Tava o rosa Aí o marido falou Ah, vamos colocar o azul Que vai ficar mais bonito Aí tá o azul Né? Eu troquei os pratos Eles não queriam comer naquele rosa Tão enjoados Sempre comem naquele rosa Aqui tá arrumadinho Tudo limpinho Ah, e o pessoal tá me perguntando Às vezes o pessoal fala assim Regina Sua pia tá entupida? Não, gente Sabe o que acontece? Esse negocinho aqui, ó Ele Na hora que Deixa eu até mostrar pra vocês, ó Ele fica acumulando água Porque ele é um Negocinho de Deixa eu abaixar aqui Ele é um negocinho de Segurar Alimento É uma cestinha Aí quando ele tá fechadinho aqui Quando o pininho dele não tá levantado, ó Aí ele Segura a água Aí o pessoal tá falando que Minha pia tá entupida Não tá não É esse negocinho aqui Que eu uso essa cestinha Pra não vazar Alimento, tá? Então minha pia não é entupida não Nunca entupiu Graças a Deus A pia tá sim Eu não vou ser caloça, gente Que ninguém merece, né? Não vou ser caloça Lá a mesa tá arrumadinha Tá tudo limpinho O chão eu também só varri Não vou fazer mais nada Eu vou tomar um banho mesmo Vou ficar ali assistindo Já é sete e pouquinho, né? Quase sete e meia Deixa eu ver Isso mesmo Quase sete e meia da noite Eu vou já Pra editar esse vídeo Ele ficou curtinho Mas pra vocês poderem me acompanhar Com esse cafezinho da tarde mesmo Essa semana eu vou fazer Bastante vídeo pra vocês De organização Vou organizar meu guarda-roupa Tem esses videozinhos aí Vai vir uns videozinhos Curtinhos, mas bem legais Que eu estou testando, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Porque é dica boa Dica compartilhada, né? Espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa muito like Você que tá chegando agora Muito obrigado, viu? Você que tá chegando agora Se inscrevendo no canal Você que não é inscrito Se inscreva no canal Comenta Compartilha Vem fazer parte da família Dóper da Bela Pra não perder nenhum vídeo Temos vídeos toda segunda Quarta e sexta, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau